Música Olha que bacana, tem algumas lojas aqui no Nepal que vendem roupas para os alpinistas que praticam trekking Eu comprei um gorro, olha que lindo, 5 dólares Bora, vamos dar uma voltinha na rua Vamos passear Charmoso esse lugar Ele é muito simples, sei que tem um ar pobre, mas tem um charme As pessoas muito simpáticas, eu já falei isso, mas repito É muito gostoso A pobreza continua, a falta de estrutura continua A gente pensou que ia mudar um pouco isso aqui no Nepal, mas olha o chão, gente Por isso que o ônibus sacoalha tanto A cena muda de repente, você vê? Aqui já tem calçada Mas de forma geral é bem desestruturado É Kathmandu, é Nepal Umas coisas nos entristecem, outras nos surpreendem E isso é viajar O Tibete tem suas diferenças, embora é claro, lembre muito a Índia Na sua pobreza, na sua falta de estrutura As suas fronteiras são abertas com a Índia Enquanto com a China eles tem a cordilheira que separa eles da China Ou seja, a cultura do Nepal é muito mais parecida com a Índia do que com a China Esses panos coloridos dão uma alegria Esses gritos são macacos, tá? Espera aí que a gente já está chegando lá, vou mostrar para vocês Eles estão soltos pelas casas aqui Soltos completamente Vivem aqui na comunidade Nós estamos chegando num templo E esses panos coloridos dão uma alegria para o lugar Incrível A gente poderia pegar essa ideia aí Muito legal E tem mais uma O Nepal eu achei que era bem mais budista Não é 12% da população é budista Mais de 80% é hinduista Ou seja, a religião da Índia prevalece aqui também Lindo, né? Olha isso Uma festa junina constante aqui A gente podia usar mais bandeirinhas Dá um bem estar com esse céu azul Segredos do Nepal Agora o bacana da Índia É que o budismo e o hinduísmo convivem muito bem Tanto que um frequenta o templo do outro E alguns deuses migraram de uma seita e foram para a outra É uma convivência perfeita De religiões E de ideologias Essas são as famosas estupas do Nepal O significado religioso eu não entendo exatamente Mas devagar a gente vai descobrindo Mas elas são a cara do Nepal Acho que dá sorte Mas tem que acertar a moeda Dentro do jarro O chão está forrado delas Olha isso É muita moeda É uma imagem especial para você Com a cara do Nepal Uau, essa estupa é maravilhosa É enorme E tem outras menores do lado É a cara do Nepal Parece que o movimento é esse É criar movimento nas rodas Como um sinal de bem-aventurança, de fatura, de uma espiritualidade elevada, acredito eu É muito bonito, é muito bonito Tem um clima absolutamente religioso E as montanhas do Himalaia ficam lá no fundo É incrível estar aqui, incrível Que emocionante Eu vou lá passar minha mão também, é claro A falta toda dessa estupa principal É feita com Esses objetos que viram Isso vai criando uma energia Junta música Junta o semblante dos nepaleses Os macacos, os cachorros Os macacos, os cachorros As vezes eles tem medo da gente As vezes a gente tem medo deles E os cachorros ficam aqui, junto com eles As cenas lindas do Nepal pra você Agora nós estamos entrando num dos templos que fica Nesse santuário, se é que a gente pode chamar assim Dois monastérios Aqui sim uma imagem gigante de Buda Olha aqui o tamanho das pessoas E o tamanho dessa imagem E olha que bonita as pessoas daqui expressando sua fé Que é diferente pra gente que vem como turista Dalai Lama bem ao centro Aqui em duas fotos importantes Os líderes espirituais desses países Da Índia, do Nepal E que fazem tão bem pra gente Eu tenho uma foto da Dalai Lama no meu altar pessoal Acho que tudo vale Os sábios tem sempre que nos ensinar E a gente sempre tem que aprender Música